É bomba galera, a Netflix não tá pra brincadeira, beleza? E nessa última semana ele já revelou parte do elenco da segunda temporada desse querido nosso live action de One Piece. Tem o Smoker, tem o Mr. 3, o Crocus e vários outros personagens muito importantes tanto da Baroque Works quanto de outras ilhas aí e da Marinha também. Mas agora a questão é, tá fiel? Será que eles mandaram bem aí nessa escolha do elenco? Já temos o Ace talvez? Bom, vem comigo aí pra você conferir todo esse elenco, bora! Ei, As Trunks, Breno aqui. Galera, as gravações da segunda temporada da série da Netflix, Tio One Piece, começaram semana passada. Na semana aí do dia 24 de junho e ao longo aí da semana os caras da Netflix foram divulgando aí parte do elenco dessa segunda temporada já pra gente. Porque eles gostam de brincar com a nossa ansiedade, né? Já manda agora o teu like aí porque eu vou falar agora quem que eles escolheram. A expectativa é que a segunda temporada do live action adapte esses arcos daqui. Vamos lá. Logo Town, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden, Ilha de Drum e Alabasta. E isso é arco pra caraca. Mas enfim, galera, a Netflix já decidiu ele botar a boca no trombone e liberou o elenco de uma galerinha desses arcos. Então bora separar aqui o elenco por categoria. Baroque Works. Pra quem não lembra, a Baroque Works era um sindicato aí de criminosos que a tripulação do Luffy enfrenta quando entram na Grand Line. Eles são comandados aí pelo misterioso Mister Zero e se você prestar atenção, logo no primeiro episódio da série live action eles já fazem referência a Baroque Works. Botando ele o Zoro pra fazer picadinho do Mister Set. Mas agora a gente tem mais membros aí desse grupo aí confirmados pra nossa querida segunda temporada. Mister Nove, Daniel Asker. O Mister Nove aparece rapidinho. Ele aparece ainda no arco da Reverse Mountain junto com outra personagem que o Cassian ainda não foi revelado. Ele tem um tema de príncipe ou rei, já que anda por aí com uma coroa. E por isso eu acho que colocar o Daniel Asker pra interpretar ele vai ser genial demais, galera. Talvez você não conheça ele, até porque os trabalhos dele não ficaram muito famosos, pelo menos aqui no Brasil. Mas ele tava no elenco de The Signal de 2022. Que na verdade eu acho que nem chegou no Brasil. E no elenco também da série Criado por Lobos. Bom, sendo conhecido ou não, o importante, galera, é que ele lembra muito o Mister Nove. Se pentear o cabelo e botar uma coroa nessa cabeça aí, já fica perfeito. Miss Valentine, Jazz or a Jesslyn? A Miss Valentine, galera, é a moça aí que andava com o guarda-chuva e que conseguia alterar o próprio peso. Eu não vou mentir, tá? Ela era bem irritante. E eu espero que isso não soe como uma, tipo, uma ofensa pra atriz, né? Mas a Jazz or também parece muito ela. A Jazz or, galera, ela é da África do Sul e também não tem trabalhos muito conhecidos. O papel mais recente dela foi na série Warrior de 2023. Eu até entrei no saga dela e vi que ela parece ser uma pessoa bem legal. É diferente da personagem dela. Só que o que eu achei legal é que pelos vídeos que ela posta, dá pra ver que ela vai mandar muito bem no papel de Miss Valentine. Mas agora é sério. Eu falei, né, desses dois ali que lembravam os personagens deles, mas o nosso humano, o Cameron Johnson, é a cara do Mr. 5. É o tipo de ator que você olha e pensa que foi totalmente tirado aí do material original. O Mr. 5 é o cara da meleca explosiva. Ele anda junto ali com a Miss Valentine. Já o Cameron, talvez você conheça ele como o Luke Fox, que é da série The Batwoman de 2019. Na minha opinião, galera, esse foi um dos castings mais bem encaixados dessa segunda temporada. Ele não chegou a virar aí o Batwing, né, na série da Batwoman, mas vai tacar a meleca explosiva em um monte de pirata agora. Eu não sei vocês, mas eu chamo isso de evolução. Mr. 3. Esse aqui foi o melhor castings da segunda temporada até agora, tá? E eu tô achando que vai ser difícil superar ele, viu? Mas enfim, o David, ele é perfeito pra fazer o nosso Mr. 3. Não só porque ele também lembra muito o personagem, mas também porque ele tem a tendência de só fazer personagem esquisito. Pra você ter uma noção, ele é quem faz o Homem Bolinha nos quadros suicidas do James Gunn. Esse aqui é o cara mais esquisito que esse. Tá vendo quem é? Ela é a sua mãe! Então assim, se tem alguém que vai ficar perfeitamente esquisito com um 3 gigante no cabelo, esse alguém é o David. Enfim, que sobrenome difícil, né? Inclusive, ele deve ser o ator com o melhor currículo até agora. Não só dessa segunda temporada, como também da primeira. E eu digo mesmo entre o bando ali e o chapéu de palha. O David, galera, ele já fez o quadrão suicida, como eu falei, mas também fez o Cavaleiro das Trevas do nome. Fez Entrevista com o Demônio, fez Oppenheimer, fez Duna 1 e 2, Blade Runner 2049, Homem-Formiga 1 e 2, fez Os Suspeitos, que é um filme massa também de suspense aí com o Hugh Jackman, e o Jake Gyllenhaal. E assim, galera, o currículo desse cara aqui é demais. Pode falar a verdade. Dentre todos do elenco da segunda temporada, é o que eu tô mais animado pra ver. Agora a gente finalizou aqui com a Barakworks, vamos aí pra outra parte do elenco. Marinha. Na primeira temporada, galera, a gente teve um foco na trama do Garp e do Kobe, e agora a gente vai ter mais duas pessoas na Marinha confirmadas pra essa segunda temporada. Tesshig. Julia Rewald. Eu curti esse casting, tá? Eu acho que ela combina bastante com a Tesshig, mas eu acho que aqui eles criaram uma complicação. No anime, rola toda uma história do Zoro confundir a Tesshig com a amiga de infância dele, né, que é a Kuna. Só que, galera, a Julia Rewald não tem nada a ver com o casting da Kuna, né, da primeira temporada. A Kuna era uma menina japonesa, já a Julia é estadunidense, né, ela nasceu na Califórnia. Ou eles vão jogar fora essa conexão, né, entre ela e o Zoro, por conta da Kuna, ou eles vão completamente ter que dar uma forçadinha pra falar que elas se parecem. Mas a Julia é uma atriz muito boa, e eu tô bem confiante que vai se sair muito bem com a Tesshig. O legal é que ela já fez ali a trilogia da Rua do Medo, né, junto com a Emily Rudd e a nossa Nami. Smoker. Callum Curran. Engraçado que quando revelaram que esse cara ia ser o Smoker, eu vi muita gente querendo entrar na pirataria só pra ser ogemada por ele, né. Mas por que que será? Eu tô de olho, hein. Bom, enfim, quando eu vi a escalação, por um momento eu achei que ele era meio novo, né, pra ser o Smoker. Mas, galera, eu fui pesquisar a idade do próprio Smoker no anime, e o safado tem 34 anos. E o Callum Curran, ele tem 30. Então, tá tudo certo. O Smoker já tinha aparecido no final da primeira temporada, mas não tinha sido mostrado o rosto dele ainda. Pra falar a verdade, quanto mais eu olho pro rosto do ator, mais eu vejo o Smoker nele. Isso é engraçado. Sei lá, o rosto quadradão, sabe, o fato dele ser grande, com uma geladeira também de três portas, né, acho que isso ajuda. Isso tudo passa muito a vibe do Smoker. Agora é só botar ele pra fumar 50 cachilhos por dia, pra se preparar, pra se preparar. Pronto, acabou aí a galera da marinha, bora pra próxima. Gigantes. Pois é, né, todo mundo achou que eles iam pular esse arco, mas, pelo jeito, não. Little Garden segue forte, galera. Então aqui eu já vou botar já os gigantes pro jogo, né, no caso eu digo os dois gigantes. Dory e Broggy. Werner, Coetzer e Brandon Murray. Eu não gostei, galera. Mas por que que você acha, Breno? Porque não contrataram dois gigantes. Brincadeiras à parte, o casting dos dois foi muito bom, galera. Pelo menos julgando pela aparência, né. Não achei nenhum trabalho anterior dos dois pra avaliar a atuação deles. Mas a dúvida que fica realmente é qual técnica aí de pós-produção eles vão usar pra deixar eles gigantes. Será que vai ser tipo uma coisa meio chapulim? Bom, enfim, se for uma técnica parecida aí com a que usaram pra deixar o Jack Black imenso, né, com as viagens de Gulliver, já tá ótimo pra mim. Agora avançando pro outro arco. Ilha de Drum. E aqui a gente tem mais alguns personagens revelados. Dalton. Tai Kiyo. Eu acho que a aparência, esse é o que mais se distancia, tá? Mas, nada muito realmente discrepante ali pra gente poder reclamar. Ele já apareceu no filme O Acidente e Em Um Dia Pra Viver. Você já viu esses filmes? Comenta aqui embaixo. Wappel. Rob Colletti. Esse aqui eu achei muito bom, tá? Eu tô muito curioso pra ver como que vão fazer a caracterização aí do Wappel. É porque ele é um dos personagens mais escrotos aí de One Piece. Inclusive, eu também não vou falar que o ator parece com ele porque aí já é esculacho também. Mas, pelo que eu vi das fotos dele, já que ele também não tem muitos trabalhos de cinema, ele passa a vibe realmente de quem vai mandar bem com o Wappel. Sem ofensa, tá, Rob? Agora vamos aí pro cara que faltou. Crocus. Clive Russell. Talvez você conheça ele como Brendan Tolley de Game of Thrones. E olha só. O Crocus, ele vai ser um personagem bem importante lá pra frente, beleza? E se tem Crocus, galera, quer dizer que vai ter Laboon. E esse casting eu quero ver. Mas o Clive Russell, galera, ele parece bastante personagem. E eu tô bem curioso, galera, pra ver se vão fazer as cenas de comédia com o Crocus aí na série. Porque elas são muito boas no anime. Você é quem deveria se apresentar, não é mesmo o meu jovem? O meu nome é Crocus. Sou do signo de gênero. Deixa eu falar, eu vou te matar. E esse, por enquanto, foi o leão que a Netflix revelou pra gente, beleza? Eu sei que o principal a gente ainda não teve, infelizmente. Tem muito personagem que a gente quer ver que o casting ainda não foi revelado. PV, Robin, Crocodile, né? E é claro, galera, o Ace. Eu tô animadaço pra saber quem que vai fazer essa galera. Mas assim que a gente tiver mais notícias, eu corro pra cá pra te avisar já, beleza? Eu tô achando, galera, que essa segunda temporada não vai chegar realmente a se adaptar a Alabasta inteiro. Talvez vá até a ilha de Drum ou até o comecinho de Alabasta, né? No máximo até a primeira briga do Luffy contra o Crocodile. Mas o que você acha, né? E o que você achou do elenco? Eu achei todos eles muito bons. O casting tá perfeito até agora. Comenta aqui embaixo a sua opinião e aproveita também pra já curtir o vídeo. Claro, já se inscreve também, né? Já que eu tô pedindo e você tá fazendo, né? Vai que sentou numa hipnose aqui comigo. Enfim, e claro, se você é fã de One Piece e tá curioso pra saber mais sobre o live action de One Piece, clica já no sininho que quando o nosso próximo vídeo de One Piece for sair, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. E isso eu te prometo. E já falando no próximo vídeo, um beijo e te vejo lá. Fui!